A função do vereador é essa, é a gente trabalhar e interceder os anseios da população. Tinha um buracão aqui, os moradores me cobraram, vim aqui, mandei para o nosso prefeito, o prefeito mandou resolver aqui o problema desse buraco. É isso aí, o vereador não tem poder de fazer, tem de cobrar.